E aí galera, beleza? Aqui é o Robson e você está no Studio Play, sejam todos bem-vindos hoje no canal, vamos equipar esse P.E.G.C. Reaper, beleza? Então bora lá equipar esse carro aqui no GTA, vamos lá, não queremos atender o Lester, vamos direto aqui ver as peças, vamos nesse lugar aqui, tem algumas peças bacanas, blindagem já está 100%, freio 100%, motor também 100%, explosivos com certeza não, buzina, depois a gente escolhe as luzes, já tem a luz branca aqui embaixo, eu vou escolher primeiramente a cor do carro, prevenção contra perdas e roubos, a gente já tem, porque compramos o carro né, a placa pretinha, a pintura, a pintura eu vou colocar aqui a cor principal, vou colocar o metálico e vamos escolher uma cor bacana aqui. Olha, o vermelhão está bem bacana hein, vamos ver, dá um giro vermelhão aqui não, laranja talvez, olha esse tá da hora hein, opa, esse aqui ficou show hein, vamos adelante, vamos adiante, olha esse aqui tá show de bola hein, eu acho que vai ser esse aqui hein, laranja por do sol, vamos dar uma olhada mais, amarelão, esse verdinho aqui também tá da hora hein, sei não hein rapaziada, ó, nossa esse verde lima, ah não, vai ser esse verde lima, lembra o Top Gear 3000 que tinha os carrinhos com essa cor aqui ó, tá igual luzinho, vamos lá, beleza, agora sim, a gente vai escolher aqui a cor secundária, vamos lá, vamos lá, metálico também, com certeza, cadê a cor secundária, pra onde que está indo a cor secundária, que eu não tô vendo, não estou vendo a cor secundária, não estou vendo, beleza, beleza, vamos deixar essa cor secundária pra lá, vender com certeza não, vamos escolher um spoiler aqui, um spoiler bacana aqui, e bem escandaloso, esse aqui, ou esse aqui, esse aqui, com certeza, se bem que esse é um carro que não precisa de spoiler né, mas tudo bem, vamos escolher esse baixinho aqui, só pra dar um grau, suspensão, o carro já não é rebaixado o suficiente, mas beleza, vamos escolher a roda esportivo aqui, totalmente sentado no chão, transmissão com certeza a melhor também, turbo, tem dúvida, tem dúvida, rodas, nossa, essa roda aqui tá tão massa, será que colocamos ou não, aros, cromados, eu particularmente gosto de uma roda aqui que é muito bacana, tá vendo, não gostei do espaço aqui pra ver isso aqui ó, essa roda aqui ó, essa roda aqui tá muito linda, e vai ser ela, aros cromados, não, 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 vai ser essa aqui mesmo, vamos a cor da roda, a cor da roda, só aquela partezinha ali ó, vamos colocar vermelho né, cadê, um vermelho bem chamativo, pôr do sol, pode ser esse vermelho aqui, vai combinar com as pinças de freio ali dentro, pneu, design de pneu personalizado com certeza, beleza, melhorias de pneu, a prova de balas, sim, fumaça, verde, vai ter que ser verde, verdona, fera, beleza, beleza, vamos pras janelas, mais escurão, ficou 10 hein, vai ser o escurão com certeza, beleza, beleza, tá muito bonito hein, mas eu achei bem simples, bem simples, vamos escolher os neões aqui para ver se dá uma mudada, cor do neon, vamos lá, azul, branco, geada, essa verde menta aqui ou azul elétrico, vou colocar alguma coisa que combine né, vamos colocar o verde lima, beleza, então tá aqui ó, então tá aqui, o Pegasi Reaper, equipadão todo verde, mas eu acho que não tá bem completo ainda, eu vou lá na outra Los Santos Autopeças lá, porque eu achei que faltou alguma coisa nessa aqui, tá muito simples, beleza, já voltamos, então beleza pessoal, chegamos aqui na outra Los Santos Custom e vamos ver o que faltou aqui, se faltou alguma coisa para equipar esse carro, beleza, bora lá, pega esse Reaper Super, ela já ficou bem bacana esse carro, ficou bem bonitão, eu dei um grau ali na autopista com ela e ficou 10, vamos ver aqui janelas, fumei, rodas, já tá tudo equipado no máximo, turbo também, transmissão também, suspensão, tudo novo, beleza, opa, ainda não, ainda não, aí beleza, vamos ver a cor secundária, vamos ver aqui, cromado, a cor secundária não apareceu, nem dentro, e nem por fora, vamos ver, ah, está aqui, está aqui a cor secundária, tá vendo pessoal, vamos ver o que a gente coloca aqui, vamos escolher metálico, certo, e vamos colocar uma cor chamativa, azul ultra, não, pode ser laranja, né, para combinar com aquele que está lá nos bancos, vamos achar um laranja aqui, ou até mesmo um verde, quem sabe, olha só, amarelo corrida, esse aqui ficou legal, vamos deixar esse amarelo aqui, ficou 10, beleza, placa já tem, luzes também já tem, buzina já tem, buzina vamos colocar, cadê, buzina de caminhão, beleza, quando tiver alguma corrida vai ser bem legal, o motor também já está no último, o freio já está no último, então eu acho que não faltou nada, então já está todo equipadão aqui o nosso carro aqui, pega-se o Reaper, beleza, vamos para fora, e vamos dar uma andada com esse carrão aqui, para ver como é que ficou, vamos ver se a gente pegamos uma rodovia aqui, a gente é foda, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, vamos ver, vamos ver, então vamos colocar aqui então tá aí, equipamos o Pexel Reaper Super, ficou bem bonitão, bem rápido Tchau, tchau.